Agora eu quero falar da lavanderia popular, feita para você. Você que tem problema com lavagem de roupa, preste bem atenção. Temos serviços de qualidade, peças a partir de R$ 1,00, roupas bem limpinhas, bem empassadinhas e agora estamos com dois endereços, no Marizal e Conjunto Maguari, e entregamos a domicílio. Lavanderia popular, feita para você. Marte Print, uma empresa inovadora que busca soluções para atender e satisfazer as necessidades do mercado de comunicação visual com rapidez, criatividade, eficiência e qualidade, equipe de profissionais qualificados e equipamentos com tecnologia de ponta, trabalhos em acrílico como troféus, letras caixa e artigos de decoração, fachadas em ACM, tótens, painéis, lotagem de veículos, impressos e tudo o que você imaginar. Rua Municipalidade, 1754, o Marizal, fone 32640618. E salve, salve galera! Está no ar o nosso Fabrício Bezerra na TV e com muito carinho, é com muito prazer que eu estou aqui trazendo o melhor da música paraense. Hoje o nosso programa está 100% musical, vamos trazer Jorginho Gomes, vamos trazer Banda Geração Eletrizante com a Giane, vamos trazer Beto e Naldo, mandando muito sertanejo, enfim, tudo isso e muito mais para você que ligou a TV agora. Estamos para todo o estado do Pará, na TV Grão Pará, Gazeta Bela em Canal 14, estamos também para todo o Brasil, no Fabrício Bezerra.com.br ou no nosso canal no YouTube, youtube.com.br Fabrício Bezerra na TV. Só lembrando que a partir de agora você já pode começar interagindo com a gente, mandando beijos, sugestão, criticando, enfim, faça o que você quiser. O programa é seu, 8129-8877, 8129-8877, esse é o telefone de contato do Fabrício Bezerra na TV. Bom, começando o nosso programa, eu vou bater um papo com ele que é sucesso no estado do Pará, já cantou em muitas bandas e hoje está em carreira solo com CD, já com segundo CD, já tem DVD, o cara é sucesso, estou falando de Jorginho Gomes com Z. Isso mesmo. Tudo bem, Jorginho? Tudo bem, graças a Deus, pra dizer que você está aqui novamente, Fabrício, falando do meu trabalho, falando agora desse novo trabalho. Novo filho, né? Isso, isso, com certeza. Na verdade, eu considero como o primeiro filho mesmo, porque com 4 anos de trabalho solo, todo ano, como eu já falei anteriormente na entrevista que eu fiz com você, todo ano a gente faz, fazia um CD promocional, pra estar divulgando o nosso trabalho, só que esse ano, resolvi fazer o meu CD. Com músicas próprias. Com minhas músicas, gravei músicas de outros compositores que eu sempre gostei, tive a oportunidade de regravá-las, essas músicas, né? E ficou muito legal, o CD está muito bacana mesmo. Que legal, ela é bom demais pra um artista. Mostra aqui, Marcelo, o CD do Jorginho Gomes. É muito bacana pro artista ter um trabalho autoral, porque aí mostra de fato a identidade do cantor, né? Com certeza, com certeza. Eu acho primordial, na verdade. Até porque quando a gente vai divulgar até pra fora do estado, nosso trabalho, em festivais, que hoje em dia, no Brasil todo, acontecem festivais de música, independente, o pessoal logo pergunta, mas tu tem o teu trabalho, tem o teu CD, tem o teu CD autoral, né? Então, resolvi fazer. Agora tem. Com certeza. E aí, eu cedei o primeiro CD. Entendi. E eu quero saber o que é que tem de novidade aqui nesse CD, que por sinal tem muita coisa boa, né? Já tô olhando aqui. Tem, tem. Olha, na verdade, esse CD, ele... Participações, enfim, vamos lá. A gente, eu produzi junto com um amigo meu chamado Cristiano Dias, tecladista de renome aqui em Belém. Eu quis chamá-lo pra me ajudar na produção do CD, até porque a gente colocou matemática no CD. O CD, ele é uma mistura do brega à rocha com a bachata. O que que é bachata? Como é? Bachata é isso. O que que é? Ele é originário do bolero, né? Tá. Uma vertente do bolero. É o primo do bolero. Isso. Não digo que seria um primo, mas que seria, digamos, um primo de segundo grau. Tá, tá bom. É um bolero atualizado. Tá. Né? E foi sofrendo adaptações durante os anos, lá nessa parte da América Central e hoje em dia tá dominando todo mundo, né? Tem vários artistas do Brasil que estão gravando já músicas com influência direta da bachata, como a banda Acalipso fez um CD só disso. Entendi. O Gustavo Lima fez uma música que tá fazendo muito sucesso no Brasil todo também e vários outros também. E como eu sempre gostei desse ritmo, né? Então o que a gente resolveu fazer? Vamos pegar o lado percussivo da bachata, que é a percussão, o bongo, a guira e misturamos com a batida pulsante do brega e a guitarra do brega também. Que bacana. E chegamos nesse resultado que é esse CD aí. E nós temos três participações especiais. Eu quero que você mesmo fale. Vamos lá. Na música Eu Tô No Doze teve a participação da banda RK do Renan Sanches. Certo. Que deu um gás bem legal na música. Na música De Repente, que foi uma regravação do Lima Neto, teve a minha amiga Priscila Russo da banda Forró do Bacana também, fez uma bela participação. Esteve aqui semana passada. Isso, isso mesmo. E na música História de Amor, que intitula o CD, teve a participação da minha amiga também, Camila Tavares. Ficou muito legal. Que bacana. Bom, nós estamos no primeiro sábado do mês de julho, certo? Ou seja, estamos abrindo as portas para as férias. E eu quero saber já o que tem de novidade nesse mês de julho do Jorginho Gomes. A novidade é a música do Zap Zap, que a galera já partizou de Zap Zap. Enquanto o Jorginho canta o Zap Zap, eu vou aqui curtir o meu Zap Zap. Vamos lá? Jorginho Gomes, pra você. E tudo começou com a pergunta, você tem um WhatsApp? Eu tenho sim, vou te passar. Passei para a família, pros amigos, até as mina mais bonita da balada querem anotar. Até aí tudo bem, o que é que tem, né? Jogar conversa, bora se comunicar. Mas foi só entrar num grupo do Rua, diz que via minha paz se acabar. Não tem horário não, pra azar ação. Até de madrugada a bagunça não para. Mas a casa caiu, quando eu deixei o celular na mão da minha namorada. Fez da minha vida um Zap Zap Zap. Cara, essa música vai ser a música do verão, viu? Ah, com certeza. Vai ser a música do verão. A galera já tá cantando bastante, a galera tá compartilhando muito no WhatsApp. Olha o nome da música, Confusão, é no WhatsApp. É mesmo, viu? É mesmo. Jorginho, quem quiser adquirir este CD, como é que faz, cara? Olha, a gente tá vendendo nos shows, né? O pessoal pode, cada show que a gente faz, seja em praça pública, seja em casa de show. Pode chegar lá que a gente vai ter uma pessoa da produção repassando esse mesmo preço simbólico que a gente tá vendendo mesmo pra espalhar por todo o estado do Pará. O objetivo é esse. O Jorginho canta o quê? Se vier um... Eu tô aqui como apresentador. Jorginho, você é um cantor de? Hoje eu posso me considerar um cantor de música paraense. Tá. Né, porque música paraense já engloba vários ritmos. Né, hoje esse CD ele tá mais segmentado, a mistura de Arrocha com Batiata, como eu te falei, posso falar, não, eu canto Arrocha. Certo. Beleza. Mas no show, é um show eclético, porque eu já trabalho com eventos sociais há bastante tempo. Eu sei disso. Então, o meu show vai público de várias idades. Né, vai da pessoa mais nova, pessoal mais maduro, pessoal do nosso top. Então, é importante que a gente tente atingir essas várias faixas de detalhes que estão no público do nosso show. Entendi. E aí, eu gosto também de fazer isso, né? De tocar músicas dos anos 60, anos 70, músicas atuais, músicas internacionais que a gente sempre faz no show. E também as músicas do CD hoje, a gente tá tocando bastante no show. Bacana. E é isso, cara. Hoje eu posso me considerar um cantor de música paraense, né? De se perguntarem, mas qual é teu estilo? Não, canto Arrocha. O pessoal tem essa mania aqui no Pará de segmentar a coisa. Não, você tem que ser cantor ou de brega, ou de sertanejo, ou de forró. Hoje eu sou um cantor de Arrocha, pronto. Tá certo. Mas no show você vai ouvir de tudo. De tudo. Jorginho, e falando em eventos sociais, que eu sei que você faz muitas formaturas, casamentos, eventos particulares, enfim. O que é que você manda nesses eventos? Eu quero ouvir alguma coisinha. Você pode mandar pra gente? Claro, claro. Só uma prévia do que o Jorginho manda em eventos. Vamos lá. Isso é bom, isso é legal, está fervendo, isso é bonito, isso é tão bom, isso é gostoso, isso é da pele, isso é da cor. Isso é bom, isso é bom, isso é bom, isso é bom. Aê, cara, quase levantando pra dançar porque é muito bom, cara. Com certeza. Show de bola. Agora, Jorginho, vamos falar das suas músicas. Tem uma música aqui, por sinal, você sabe que eu sou fã, eu ouço muito no meu carro e eu quero, claro, dar de presente pra você, quero telespectador, que é Meu Remédio. Essa música é sua. Você que escreveu. E parabéns porque a melodia é linda, mas a letra também é linda, é sua letra. Vamos lá, Meu Remédio com o Jorginho Gomes, simbora. A dor chegou, se instalou e de mim não quer mais sair. Ai, essa dor que me impede de ser feliz. Me atordou a todo, agonia em mim, mas você é meu remédio. Mas seu amor, que a dor se vai... E aí, por aí vai. Jorginho Gomes fazendo hoje toda a diferença aqui no Fabrício Bezerra na TV. Jorginho, você tem viajado muito pelo interior? A gente tem feito bastante shows, graças a Deus, no interior. O foco ainda é Belém, até porque como a gente trabalha muito em eventos sociais, a gente já tem uma agenda até março de 2015 com formaturas, casamentos fechados. E a gente está fazendo algumas cidades também no interior, já fizemos Barca Arena, fizemos Primavera, fizemos Bonito. Como é que o povo do interior recebe vocês? Ah, está recebendo... Você vai com uma banda, né, Jorginho? Uma banda grande, aproximadamente quantas pessoas te acompanham? Na equipe são cerca de 10 pessoas. Entendi. Não é muito grande, mas é o suficiente para a gente apresentar um bom espetáculo. Entendi. Porque tem uma banda composta de baixo, guitarra, bateria, teclado, uma cantora, um casal de bailarinos, aí tem o pessoal da produção também. Entendi. Então, a gente fechou em 10 pessoas, que é uma equipe enxuta, que dá para fazer um negócio bem legal mesmo, assim. Facilita para o contratante também, porque não tem que arcar com despesa de muita gente. É verdade. De hospedagem, alimentação, essas coisas. Então, a gente definiu, dá para fazer um negócio bem legal. O pessoal, conferir é só entrar no YouTube, no nosso canal lá, youtube.com barra Jorginho Gomes. A gente tem um monte de vídeo lá, nesse formato. Nos shows que a gente vem fazendo, a gente sempre está filmando, sempre está batendo foto, tem muita coisa legal também lá. Entendi. Jorginho, agora eu quero saber o seguinte, cara. Eu quero outra música. Então, vamos lá. Certo? E aí você que vai escolher. Beleza. Vamos lá? Tem uma música que eu gosto muito, que eu regravei, do Lima Neto, que teve a participação da Priscila Russo. Como eu te falei, a gente vai tocar. Simbora. Vamos lá. De repente, vamos lá. De repente, com Jorginho Gomes, com Zê. Por que de repente, você me disse um adeus? De repente, você em minutos me deixou tão só. Não sei porquê me magoou. Se eu te fiz alguma coisa que te ofendeu, me perdoe, eu te prometo que aconteceu. Vamos virar a situação entre você e eu Entre você e eu Esse é o Jorginho Gomes, com Zê no final, marcando toda, marcando presença hoje aqui no programa. Você chegou a gravar um DVD, o primeiro DVD, não foi? Isso, isso. Na Real da Capital. E o segundo? O segundo a gente tem plano de fazer em 2015. Eu não quis fazer esse ano, até porque o foco é na divulgação das músicas do CD. Então, eu quero que as músicas toquem bastante, que o público comece a conhecer mais, a gente consiga espalhar por mais cidades no estado do Pará. E aí, futuramente, em 2015, a gente planeja ver isso. Porque música boa aqui vocês têm, então vale a pena realmente focar neste CD. Agora, para fazer, para produzir um CD desse, eu sei que tem que ter um capital bacana e a gente precisa e necessita de apoios, de pessoas que realmente acreditem nesse trabalho. Tem pessoas, na verdade, eu tenho duas empresas que estão me dando a maior força, né? Desde que eu comecei esse trabalho solo, que é o Salão W Gama, que tem a unidade na Augusto Montenegro e lá no Conjunto Sideral. E também tem a Mega Ótica, que é minha parceira da Ione, querida Ione também, que está dando a maior força para o meu trabalho. A Ione Fuzuki, a gatíssima. Inclusive, participou do lançamento desse CD. Foi. Dê uma música lá super bacana. Ela é incrível mesmo. Isso, isso. Ela é incrível mesmo. Salão W Gama e a Mega Ótica, que estão dando o maior apoio para o meu trabalho. Eu trabalho em Jorginho Gomes. Tá certo. E Jorginho, você quer mandar algum recado especial para os seus fãs, família, amigos, pessoas que te acompanham e torcem por você? Fica à vontade. Quero que o pessoal continue pedindo a música do Zap Zap na rádio. Confusão é no WhatsApp. Isso, isso. Pronto. Ligam para as rádios de Belém, peçam a música de Jorginho Gomes, Confusão é no WhatsApp. A música, graças a Deus, está tocando legal, está tendo uma boa aceitação. Você pode compartilhar no Facebook também. Acessem o meu Facebook, tenho dois perfis lá. Você pode compartilhar no seu mural, compartilhar no Twitter também, espalhar a música. Quanto mais espalhar, melhor, que aí você vai ver mais show de Jorginho Gomes. Com certeza. E agora, quem quiser contratar o Jorginho Gomes para fazer aquele show maravilhoso que só você sabe fazer, corta o telefone de contato, Jorginho. É 81318514. Repetindo. 81318514 ou 87019580. Ou então você entra no site www.jorginhogomes.com. Lá tem fotos, tem vídeos, tem música, tem um monte de coisa bacana lá. Tá certo. Então vamos rapidinho falar com o povo de casa e eu volto com a música, aí você escolhe. Beleza. Tá certo? E agora eu quero falar com você, não sai daí porque o programa está só começando, ainda tem muita coisa boa. Banda Geração Litrizante lançando o CD daqui a pouquinho. E vamos ter também muito sertanejo com os irmãos Beto e Naldo. Não sai daí, vai perder? Claro que não. Mas agora tem mais. Jorginho Gomes para você. Vamos lá. Vamos lá. Tentei ser tão sensato em deixar você ir embora. Mas eu sei, fui ingrato e fiz mal ao meu coração. Mais um dia a gente aprende, a gente entende, a gente muda e fica se contendo pra não vacilar mais uma vez. Eu sei, despedizei a chance de sonhar. E fui mais. Agora eu quero falar da lavanderia popular, feita pra você. Você que tem problema com lavagem de roupa, preste bem atenção. Temos serviços de qualidade. Peças a partir de R$ 1,00. Roupas bem limpinhas, bem passadinhas. E agora estamos com dois endereços. No Marizal e Conjunto Maguari. E entregamos a domicílio. Lavanderia popular, feita pra você. Marte Print. Uma empresa inovadora que busca soluções para atender e satisfazer as necessidades do mercado de comunicação visual com rapidez. Criatividade, eficiência e qualidade. Equipe de profissionais qualificados e equipamentos com tecnologia de ponta. Trabalhos em acrílico como troféus, letras caixa e artigos de decoração. Fachadas em ACM. Totens, painéis, lotagem de veículos. Criaturas, impressos e tudo o que você imaginar. Rua Municipalidade, 1754, o Marizal. Fone 3264-0618. Voltamos com o nosso Fabrício Bezerra na TV. Eu quero sempre agradecer o seu carinho, a sua audiência. Continue com a gente porque ainda vai ter muita coisa interessante. É verdade, mas olha só. Eu vou bater um papo agora com essa cantora que está à frente de uma banda que é um grande sucesso aqui no estado do Pará. Eu tenho certeza que você curte o trabalho dessa banda. Mas antes de mostrá-la, eu vou mostrar o CD, o mais novo filho da banda Geração Eletrizante. E quem está à frente dessa banda? Olha quem é, gente? Olha aqui, ó. Geane. Oi, bom dia, gente. E aí, menina, tudo bem? Tudo bom? Sempre um prazer estar com você com esse astral maravilhoso. Eu que agradeço, amor. A banda Geração tinha que trazer esse CD aqui em primeira mão para você lançar aqui. Claro. Entendeu? O CD que vem recheado de maravilhas. Dançante, romântico, tudo na medida certa. E na batida do coração. Na batida do coração. É assim que eu gosto, Geane. Mas vamos lá. Eu quero saber quais são as novidades deste novo CD. Bom, esse CD aí, na verdade, eu fiz uma mistura de nossos sucessos, né? Que tem a cabeça aí, que é o Estou Apaixonado. Que é o grande sucesso da banda. Escreve uma carta, Não Precisa Chorar, e entre outros. Mas tem novidades aí. Tem participações, tem músicas novas. Participação da banda. Mega Pop Show. Que canta o mesmo estilo que vocês. Isso, que também canta. A gente teve esse prazer de gravar com o Dio, né? O nosso bidis paraense. Que é incrível, é verdade. Tem uma voz incrível. E tem também uma outra participação, que é pra lá de especial, que é... Foi um presente de Deus. Renato e seus blue caps. Como foi que aconteceu esse contato de vocês? Olha, em entrevista recentemente, me perguntaram, né? Por que eu gostava tanto desse estilo de música antiga, que é... Música antiga, que eu fiz uma roupagem diferente aí, eu, Ismael. É... Porque eu cresci no meio de música, né? Eu cresci na Serra Pelada, no Garimpo. Certo. Meu pai tinha... Então, meu pai tinha o único bar que tinha lá, o único comércio, e era vinil espalhado de cantores Reginaldo Rossi, José Augusto, Renato e seus blue caps, Feveres. Tudo isso aí rolava lá. Então, eu sempre cresci escutando, digo, boa música. Sempre cresci escutando boa música. Então, pra mim, ter voltado esse ritmo brega, que pra mim o Acoxadinho é o brega. É o brega. Ter voltado foi uma maravilha. Eu tô vendo artistas aí que eu cresci cantando eles e tá de volta, tá ativa. E hoje você está se realizando, então, né? Tô junto de pessoas que eu adoro, né? O Thierry, Pop Show, e entre muitos outros cantores aí, Tony Brasil, Chico Salles, que é uma pessoa maravilhosa, entendeu? Verdade, verdade. Jeone, esse é o terceiro CD. A banda Geração Eletrizante já tem uma história, né? Tem, a banda já gravou outros ritmos. Já gravou o Melody, já gravou o Forró. E agora a gente tá na onda do Acoxadinho aí, que é o que eu gosto. Você cantava com a sua irmã, inclusive o segundo CD traz vocês duas na capa, né? Traz, traz. Cantava com a minha irmã. E agora, só você. Foi, eu cantei com a minha irmã três anos, mas ela quis fazer carreira solo, né? É, digo assim, que é projetos diferentes, né? Eu costumo vender muito o nome da banda, né? Porque eu acho que a pessoa tem que focar muito, assim, eu sou a cantora e tal, mas eu adoro a banda. A banda foi um projeto da minha mãe, meu, e se um dia a banda tiver de caminhar sem mim por alguma coisa, ela vai caminhar, porque eu tô vendendo o nome dela, entendeu? Mas, com certeza, eu também, né, meu filho? Eu também. Só a Jeane, tá? Agora, Jeane, eu já quero ouvir alguma coisa. Apresenta pra gente quem é esse maestro aí. Esse que mora no Loura aqui é o Pepe. Pepe. Meu grande violonista, guitarrista, na verdade, mas ele veio fazer um acústicozinho comigo hoje. Uma participação com a banda da geração atrizante. Isso, veio. Ah, bom. Inclusive, hoje, vale a pena ressaltar que a banda é gigante, traz muitos músicos, né? Isso, isso. Aqui é apenas uma... Bailarinos, tudo. Um acústicozinho, né? É, aqui é só uma demonstração. Exatamente. Vamos cantar, mandar o clássico da banda? Vamos no clássico, vamos lá. Estou apaixonada com geração eletrizante, pra vocês. Simbora. Minha vida agitada, já não tenho mais tempo pra nada, já nem posso mais pensar no amor, Mas veja só que mesmo assim, eu estou apaixonada por você, e nem mesmo tenho jeito de falar Eu estou apaixonada por você, e não posso mais ficar distante assim do seu carinho. E sei porquê, tudo que eu faço, eu penso em você, é que eu estou apaixonada. Eu fico esperando por você, um minutinho pra te ver, mesmo que seja só pra ganhar um beijinho, rapidamente e depressa dizer Que eu estou apaixonada, é que eu estou apaixonada, apaixonada, apaixonada. Olha que tem uns e outros, né? Todo mundo apaixonado, né? Foi demais! Sempre só apaixonado. Agora, quais são as pretensões da geração eletrizante com esse CD? Eu sei que você vai seguir agora a estrada pra fazer uma divulgação, me fala um pouquinho mais. Olha, agora dia 5 até o dia 20, vamos estar saindo aí, né, divulgando nas rádios até São Luís, esse trabalho aí. E vamos fazer também aqui na capital, né, mais alguma coisa de rádio, televisão, e divulgar ele bastante, porque até que enfim, gente, a chuva deu uma trégua. É verdade. Jeane, você que é uma parceraça aqui do programa, nós somos amigos, né, o teu empresário ali é sempre muito carinhoso com a gente também. Além dessas músicas, a banda de geração eletrizante não é uma banda que manda apenas um acochadinho da melhor qualidade. Vocês também fazem, inclusive, muitos bailes de formatura, de grandes eventos, não é verdade? É, o show é baile, o show toca tudo. O que que rola, por exemplo, além do acochadinho? Lambada, forró, passadão, vamos mandar lá. Vamos lá, quero ver. Simbora com o rei do brega, o rei do brega, vamos fazer uma maneira. Simbora. Toda vez que o seu namorado sai, você vai ver outro rapaz. Olha, todo mundo está comentando, seu cartaz está aumentando. Moça linda, por favor, guarde todo esse amor pra um rapaz. Dá vergonha de dizer o que disseram de você, mas ouça. Dizem que o seu coração voa mais que avião, dizem que o teu amor só tem gosto de fé, vai trair o marido em plena lua de mel. Dizem que o seu coração voa mais que avião, dizem que o seu amor só tem gosto de fé, vai trair o marido em plena lua de mel. Vai trair o marido em plena lua de mel. Aê, Geane, com a sua geração eletrizante. Show de bola, gostei muito. Rola um passadão, show. Gente, você é de onde, amor? Você não é de Belém, né? Não, a banda veio de Tailândia. Você é de Tailândia? É, é. Aí você veio pra morar na capital. Vim, porque aqui é onde tudo acontece. Exatamente. E como é que o seu contato hoje com o povo de lá? Você vai sempre lá? Vou sempre lá, depois que a ponte desmoronou, a ponte do Rio que cai. Tá meio difícil. Depois que a ponte do Rio que cai, caiu. Aí tá meio difícil ir pra lá, né? Mas vou lá de vez em quando, entendeu? Visitar lá, aparentar, dos amigos, rever a galera. Entendi. Vocês têm viajado muito, não só o interior, fazem show, mas vão inclusive muito pra fora, né? Fizemos agora, mês passado, lá, quatro shows em Macapá. Uhum. Olha que bacana. Casa cheia, foi muito bacana lá. Tenho carinho enorme, povo de lá, viu? Muito legal, foi muito bem recebido. Povo de lá, um povo, meu Deus do céu, um povo festeiro. Pois é, e eu queria saber justamente sobre isso. Como é que eles recebem vocês com essa música que não deixa de ser uma música 100% para essa, né? Pois é, a música da Geração Lizante que estourou, na verdade, que a gente toca outras aí, mas o Estou Apaixonado tocou muito, toca aqui em Belém, tocou muito, né? E a gente tá emplacando aí outras, mas em Macapá tá tocando esse CD todinho. Olha que maravilha. Deu, porque como eles gostaram do Estou Apaixonado, então eles... Qualquer novidade que tem em nosso face, 70% é de DJs de Macapá, de Iapoque, de Suriname. Que bacana. Dali, né? E a gente vai voltar agora em setembro pra fazer esses lugares, Iapoque, Suriname. A gente não foi agora porque devido à chuva a escada tá meio complicada pra ir, mas... Tá mesmo. E a gente tem essa pretensão de ir pra lá e fazer, mas acho que o povo de lá é o povo festeiro. É verdade. Povo festeiro. Se eu dançasse, tirei o pau no gato e a gente dançava lá. E o show da Geração Lizante tem média de quanto tempo, assim? Uma hora e meia. É? É, uma hora e meia. Sem parar! É, a gente faz uma brincadeirinha lá, que eu combino com o meu bailarino. Eu tenho um bailarino que ele imita o Michael Jackson. Ah, é? Aí a hora que eu faço os flashes, ele vem e dá aquela imitada do Michael Jackson, é super bacana, né? É um show pra cima, né? Foi até engraçado, né, o último que a gente fez em Macapá, porque eu não tinha combinado nada, né? Eu falei assim, olha, não sei se vai rolar esse negócio do dance aqui, porque eu pensei assim, a galera vai querer dançar colchadinho. Enquanto eu vi que a galera tava muito assim, eu falei, gente, eu vou tocar de tudo aqui hoje. Aí eu combinei lá com o músico e falei, a gente vai tocar de um tudo aqui. E aí no meio do show, aí eu entrei e falei assim, olha, para tudo! Aí todo mundo, meu Deus, o que aconteceu? Para! Olha, houve um problema aí, o que foi? Rapaz, eu fui agora e ia no camarinha, adivinha que eu encontrei lá o Michael Jackson. Ele não morreu, ele tá vivo! Ele não morreu, a galera teve aquele susto. Tá lá, não, mas eu chamo ele agora pra dançar, ele vem com aquela roupa, a luvinha branca, tudo. Que bacana, cara! E faz aquela onda, e é super bacana. Ou seja, além do show, você pra cima ou vocês trazem muita novidade, né? É, aí eu faço aquela brincadeirinha ali na mesa do bar, quando vai tocar o Arrocha, eu faço uma mesa, e o guitarrista vem pra mesa, né? Aí eu faço o que eu peguei lá, o bailarino, é o garçom, a bailarina tá na mesa. Não conta não, deixa o povo assistir. Não pode contar, é, não pode contar, mas é uma coisa bem legal. E esse é um bate-papo. Uma parte teatral. Esse é um bate-papo musical, por isso eu já quero ouvir outra. E pode ser o quê? Não precisa chorar? Não precisa chorar. Vamos lá, não precisa chorar com o Dione e sua geração letrizante. Vamos lá, Dione. Não precisa chorar, é teu, somente teu, meu coração. Não precisa brigar e nem sequer pensar em solidão. Não precisa chorar, é teu, somente teu. Meu coração não precisa brigar e nem sequer pensar em solidão. Não, não fique triste, não, fazendo-me infeliz. O que passou, vai ser, bem sabes quanto eu te quis. Não precisa chorar, não precisa chorar, não precisa chorar Show de bola, geração eletrizante e a sua Jeane mandando muito bem Jeane, são 13 músicas, de quem são essas músicas? Tem muita regravação Tem regravação e tem uma que a gente está agora lançando Você compõe alguma coisa? Compõe, compõe, mas a gente é meio preguiçosa Tem que ter muita inspiração Isso, porque eu nunca mais sofrer de amor, tem um homem fiel do meu lado Exatamente Porque a mulher quando pega um chifre, a inspiração é boa, entendeu? Mas não te anima, tá? Pois é, já ia falar, não vai te animar não Também rola umas mortas, esse negócio também Olha, tem a música Amor Estrangeiro, que a primeira vez que eu fui em Macapá Achei lindo aquilo ali, né? Aquela galera, e fica aquela ponte mesmo ali, Suriname, né? Guiana Francesa, aquela coisa Falei assim, rapaz, achei muito legal Aí minha mãe tinha deixado um caderno com muitas letras, né? Mas aí ninguém sabe a melodia daquelas letras Claro, tem que fazer a música Aí eu estou lá lendo o caderno e encontrei essa música Amor Estrangeiro Amor Estrangeiro conta a história de uma moça que é brasileira e o cara é estrangeiro Não sei de onde é, né? Entendi Aí ele vai embora, mandando ela, ela quer encontrar ele, quer viajar, quer ir pro estrangeiro E aí essa música até que eu vou soltar agora, que ela é muito bonita, que ela vai ser música de trabalho Então vamos lá com a música de trabalho Amor Estrangeiro, vamos conhecer Vamos lá Geane, com geração empresante Olha a letra Hoje eu recordo o seu amor Um amor que foi tão grande Ele escapou de mim Só quero oportunidade Fica comigo, te peço Vamos nos amar perdidamente Eu quero outra vez te encontrar Para viver Esse amor estrangeiro Porque é triste minha vida Não há felicidade Por não ter você Foi a primeira vez Que me entreguei a um grande amor Muito mais do que queria Separar-te de mim Destruindo minha vida Nunca digas adeus Pois eu vou te encontrar Porque nós merecemos Outra oportunidade Vou partir pro estrangeiro Pra poder te encontrar Nem que leve semanas Mas eu vou te encontrar Vou te dar amor Amor sem fim Ninguém nunca poderá Separar-te de mim Separá-lo de mim Vou te dar amor Amor sem fim Ninguém nunca poderá Separá-lo de mim Amor Amor, amor, amor Amor Sinto que te quero Qualquer um já pode ver Esse amor imenso Que faz tempo que te espero Amor Sinto que te quero Qualquer um já pode ver Esse amor imenso Que faz tempo que eu te espero Amor Amor, amor, amor Amor Banda, geração, eletrizante Na batida do seu coração Ao vivo Fabrício Bezerra na TV Perdê-lo foi amargo Porque o destino nos separou Hoje eu vivo triste Sem ti, amor Recordando o teu calor Será que Deus me quer assim? Vem me acalmar Já cansei de sofrer Se ele me esqueceu Com outro amor Serei infeliz Uma infeliz morrer Amor Amor Amor, amor, amor 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 Amor, amor, amor Amor Mi amor Já não puedo crer Não puedo viver sem ti Sinto que eu te quero Qualquer um já pode ver Esse amor imenso Que faz tempo que eu te espero Amor Amor, amor, amor Amor Volta, amor, em mil Geane, banda Geração Letrizante Gente, que voz, que talento é essa menina Muito legal Parabéns, amor Muito legal Feliz de estar aqui pra vocês Voz maravilhosa e a letra da música Realmente, a música é incrível Vai ser sucesso Ah, se Deus quiser Vai ser sucesso Bom, infelizmente tudo que é bom dura pouco Então é, né Porque tá tão gostoso, né? Tá Vamos marcar um dia pra fazer Trazer a banda toda e fazer um especialzão Vamos, vamos fazer Com a banda toda Então pronto Quer deixar algum recado? Pegue lá a cola que eu sei que tá bem ali Pode assumir a cola Vamos lá É isso aí que eu já falei, né? A gente vai sair dia 1º até o dia 20 Divulgando a banda Certo Até São Luís e dia 25, 26 e 27 de junho A gente volta pras shows 25 Bragança 26 Capanema E 27 Salinas Show de bola E a Geração Letrizante conquistando o Brasil É E nosso telefone pra contato Calma, agora a gente vai dar É isso aí, vamos lá Quem quiser contratar a Geração Letrizante Elevar esse talento Pra sua casa de show Pro seu evento Pro seu aniversário Enfim, Jane Qual o telefone de contato? Olha, tem pela Vivo 92730975 E tem a TIM Que é fácil, fácil Todo mundo liga pra TIM, né? Isso Todo mundo liga pra TIM 81251313 É mais fácil Liga agora 81251313 Isso Então pro nosso Face Geração Letrizante E pelo WhatsApp Pra pedir a música, né? A gente envia também a música pra você Essa que você acabou de escutar Amor Estrangeiro Que a gente tá enviando direto E a galera tá curtindo, né? Que pelo 991-624776 Você pede Tá certo Jane, você quer deixar algum recado? Agradecer, patrocínio? Enfim, fica à vontade Quero agradecer, né? Você Pela oportunidade maravilhosa Sua equipe maravilhosa Que a gente é sempre recebido De portas abertas aqui Quero mandar um beijo Pra um artista Que eu adoro também Entendeu? Tenho vários, né? Mas eu tô vendo o trabalho dele de perto Quero mandar um beijo pra ele Quem sei que ele tá me assistindo aí Quem é? O Jorginho Gomes Ah, Jorginho, incrível Que é aquele rebolado incrível Tá, meu bem? Então quero mandar um abraço pra ele Jorginho Que a gente Vai vir música aí da gente Junto, parceria Parceria, né? Com certeza Aí, já pensou Quero vocês dois aqui Porque eu tô com um dos dois Vamos fazer o lançamento aqui Então um abraço, Jorginho Que você Que Deus te ilumine Sempre, sempre Tivemos lá no Portal da Amazônia Fazendo participação com ele Ele é incrível Sou incrível Mozinho Obrigado Boa viagem Mais sucesso Obrigado Viu, gente de casa Um abraço Conte comigo Tá bom? Vamos lá Vamos lá Que daqui a pouquinho Eu quero ver Escrever uma carta Mas agora Eu quero Deixar falar com você de casa Continue com a gente Que daqui a pouquinho Vamos ter muito sertanejo Com essa dupla Que é um sucesso Em todo o estado do Pará Olha, pensou em sertanejo Pensou em Pará Pensou em música de qualidade A gente lembra logo de Beto Hinaldo Daqui a pouquinho Não saia daí Porque agora Voltamos com ela Jeane e geração letrizante Escreva uma carta Meu amor está tão longe de mim Meu bem não seja tão ruim Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor Diga que você não me esqueceu E que seu coração ainda é meu Escreva uma carta, meu amor E diga alguma coisa, por favor O beijo que você me deu Eu guardo até hoje o calor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor Escreva uma carta, meu amor E mande outro beijo, por favor É geração letrizante Do programa Fabrício Bezerra na TV Agora eu quero falar da lavanderia popular Feita pra você Você que tem problema com lavagem de roupa Preste bem atenção Temos serviços de qualidade Peças a partir de um real Roupas bem limpinhas, bem passadinhas E agora estamos com dois endereços No Marizal e Conjunto Maguari E entregamos a domicílio Lavanderia popular, feita pra você Marte Print Uma empresa inovadora Que busca soluções para atender E satisfazer as necessidades Do mercado de comunicação visual Com rapidez Criatividade, eficiência e qualidade Equipe de profissionais qualificados E equipamentos com tecnologia de ponta Trabalhos em acrílico como troféus Letras caixa e artigos de decoração Fachadas em ACM Totens, painéis, lotagem de veículos Impressos e tudo o que você imaginar Rua Municipalidade, 1754 O Marizal Fone 3264-0618 Voltamos com o nosso Fabrício Bezerra na TV Eu quero sempre continuar agradecendo O seu carinho, a sua audiência Se o programa é sucesso Graças a você que está comigo Todos os sábados com reprise Às terças-feiras Aqui na TV Grão-Pará Gazeta Belenca no 14 Agora é o seguinte minha gente Você que mandou a sua mensagem de texto Você que mandou o seu e-mail Através do site fabriciobezerra.com.br Se ligue porque de repente eu posso ler a sua mensagem agora Tá certo? Vamos lá Fabrício, eu admiro muito você E nunca perco o seu programa por nada Afinal, o seu programa é o único que mostra E divulga a cultura paraense Parabéns pelo sucesso Eu sou a Maria da Conceição do Distrito Industrial Ô minha linda, obrigado Pelo carinho Pela audiência Beijo, beijo, beijo Muito obrigado mesmo De coração, tá certo? E um abraço aí para o povo do Distrito Industrial Continuando Fabrício, eu adorei ver você tremendo Ô que coisa Tremendo ao som de Marlon Branco Você é maravilhoso justamente por ser autêntico em seu trabalho Ô obrigado Sou sua fã número 1 Cleide Silva do Oteiro Ô Cleide Obrigado minha linda Eu realmente me meto a fazer tudo Bom, acho que eu não saiba tremer Mas a gente dá um jeitinho Tá certo? Obrigado pelo carinho minha linda Olá Fabrício Eu sou a Vanessa E gosto muito de assistir o seu programa Manda um beijo para mim Um beijo para a Vanessa Obrigado minha linda Continuando Fabrício, adoro quando você traz música paraense no programa Adorei conhecer o trabalho do cantor Ivan Cardoso Ele é maravilhoso Beijo e sucesso Lidiane de Santo Isabel do Pará Ô Lidiane Obrigado Que bom que você gostou Um abraço para o povo de Santo Isabel do Pará O Ivan Cardoso realmente é maravilhoso Nós temos muitos artistas Muitas bandas Muitas duplas Que realmente fazem toda a diferença Aqui na nossa música Tá certo? E você que quer ir mandar a sua mensagem de texto Criticando Pode criticar Eu deixo Quer elogiar Manda também Que eu vou adorar Você pode dar sugestão de qual a banda Qual a artista que você gostaria de ver aqui Qual a matéria Onde você gostaria de ver o Fabrício Bezerra Mande a sua mensagem de texto agora Que eu sempre digo Que o seu contato é muito importante 8129-8877 8129-8877 Agora Deixa desse papo para lá E vamos para o outro papo Para lá de gostoso Com esses irmãos Que são sucesso Na cidade São sucesso no interior Para fora Onde eles chegam Eles deixam lá A marca deles Eu estou falando da dupla sertaneja Paraense Beto Hinaldo E aí galera E aí Fabrício Tudo bem amigo? Obrigado mais uma vez Para o seu convite Nossa segunda vez aqui no programa maravilhoso Mas vocês são de casa Chega de casa Já estou me sentindo à vontade Já está mais à vontade Intimidade é uma droga mesmo É uma droga Basta a primeira vez Já foi Exatamente Mas enfim Como é que está a dupla cara Eu sei que vocês não param Estão tocando para caramba Inclusive o nosso programa Já são 20 dias Que está sem parar Mas muito prazeroso Muito prazeroso A voz já está assim Já indo embora um pouquinho Mas é muito prazeroso mesmo Estar sem parar aí Nossa Deus Nós acabamos de sair do mês de junho Certo? Eu costumo dizer que o mês de junho É o natal dos forrozeiros Dos sertanejos Como é que foi para vocês o mês de junho? O mês de junho foi misturado ainda A festa junina de colégio Que a gente faz muito Apesar da nossa idade Tudinho E também copa Na aula de tudinho A faculdade juntou Misturou tudo Tudo assim É segunda A segunda De segunda a segunda E aí para não relaxar ainda A gente acabou de fechar A temporada de julho Hoje Hoje estamos começando Primeiro sábado de julho Já quero saber Como vai ser o julho de vocês Após o mês de julho Vai ser bem quente Vai ser em Salinas Na verdade Os três, quatro finais de semana A gente vai fazer lá Não pode parar o ritmo Não pode Tem que fazer Então a gente vai estar por lá Nas melhores festas De lá E aí ainda tem essa questão Da copa Que ainda não acabou Se Deus quiser Brasil para a final E todos os jogos da copa Com certeza Te espero né E o que é que tem Nesse repertório Do mês de julho Nessas férias incríveis Tem os sertanejos Mais tocados Cavalhinho Até o próprio Lepo Lepo Que ainda toca Amiga da minha irmã Pode dar uma palhinha Se quiser depois É muita coisa É bem eclético Vamos mandar alguma coisa Que vocês vão colocar No repertório desse mês Na hora Isso aqui É Simbora Bele o taldo Pra você E aí Eu tô pegando a tua irmã Então 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 Eu disse E aí Eu tô pegando a tua irmã Então 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 Ela é gostosa demais Ela é gostosa demais A gata é um tesão Me deixa pirado Tô louco, vidrado Eu tô ficando com ela Escondido do meu irmão Ele é ciumento Isso vai dar confusão Pois sem querer Eu tenho o brilho dela E ela se apaixonou Que é pra valer Que é pra valer Que o nosso Péus é sério Ele não para de ligar Desculpe, Beto Que eu vou te falar E aí Eu tô pegando a tua irmã Então 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 Eu disse E aí Eu tô pegando a tua irmã Então 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 Só polinha, né É aquela bagaceira Ah, tem irmã também Então Eu tô pegando a minha irmã Mas eu já não conheço Já não conheço a irmã Graças a Deus O Beto tem mais cinco Manter uma irmã Brincadeira Só brincadeira Agora vamos lá Eu sei também Que vocês estão vindo Com uma novidade Que é o primeiro CD Do Pestinaldo, né Tá chegando Tá no forno Tá no forno Agora Esse mês agora de julho Já foi gravado Já foi gravado A gente vai espalhar Pelo estado Se Deus quiser A aceitação da galera aí Pra quem vai no seu carro Viajar Já colocar lá De ser pra cima Muito pra cima O que é que vai ter de novidade? Novidade são É, 50% autoral nosso Entendeu? Inclusive duas já estão na rádio Já estamos atingindo De primeiros lugares Né Então graças a Deus Assim a gente tá focando Acostumando a galera As nossas músicas mesmo Assim parar de ser um pouco Cantar a música dos outros Até porque O sertanejo do Pará É diferente do sertanejo de Goiânia É O pessoal de Goiânia Até curte aquela música Apaixonada e tudo mais Só que o paraense Tem a questão do carimbó Então a gente tenta trazer isso O nosso sertanejo Até porque É mais pra cima, né? Mais pra cima Mais pra cima Então a gente toca um ritmo acelerado Hoje caso de show sertanejo em Belém É só música pra assistir Tocar muito pra Assim romantiquinho Já a galera já começa Ah, bom, vai você pra divertir Mas vai curtir, né? E tal E é isso aí, né? E eu já quero ouvir outra música Porque isso é um bate-papo musical Ai, então bora Vamos lá Pode ser nossa? De verão Fica à vontade Cara, estamos no mês de julho, né? Então é com vocês Beto Hinaldo Aqui no Fabrício Bezerra Perfeito Vamos no cavalinho então, né? Se é sucesso Vai Essa mulher enlouqueceu Ela quer botar em cima de mim Ela pirou de vez Tava pensando que eu sou seu cavalinho Eu vou dizendo assim Vai, vai Vai no cavalinho Vai, vai Até o Fabrício sabe Onde se vai Vai, vai Vai com Beto Hinaldo Vai, vai Fabrício Bezerra Vai Aê, show de bola Eu tenho uma curiosidade Eu que acompanho o trabalho de vocês Desde o início Eu percebo que vocês conseguiram Conquistar um espaço Chegar num patamar muito bacana Que poucos artistas aqui da Terra conseguem Existe algum segredo pra isso? Olha Na verdade a gente nunca diz o segredo, né? Até porque Que é o segredo? É, aquele tempero, né? Tempero, né? Mas eu digo que é sempre a humildade Sempre mostrar que a gente tá ali Humildade é a base A base de tudo Mostrar pras pessoas que a gente tá ali Pra agradar elas Tipo assim A gente Elas fazem a gente estar lá Entendeu? Então nunca passar assim Despercebido Mesmo que a gente não conheça Sem falar com todo mundo Né, Ronaldo? É, sem pôr barreira nenhuma Até porque Como tu disseste, né? Então tem que ter essa relação Esse feedback E a gente até conversou Sobre isso em outro programa No programa que a gente teve aqui contigo Então Sem barreira Sem dificuldade Ter acesso a eles Eles terem o nosso acesso E manter contato sempre, né? Certo Então É isso aí É mais fácil Ou é mais difícil Trabalhar com o irmão? Ixi Mais fácil Mais difícil É as duas coisas É as duas coisas As duas coisas É fácil É muito fácil Porque é a pessoa mais confiável Certo O loura aqui O loura aqui O loura aqui Não, não Muito tanto, Betão Porque a questão assim Realmente do irmão Tem isso, né? Existem facilidades O negativo Mas se for pôr na balança O positivo Claro que sempre Leva mais em consideração, né? Entendi Tá mais certo Tá mais certo Vamos de música de novo Betinaldo Essa que é nossa Aqui no Fabrício Bezerra na TV Onde não volta A rocha Olha que tô Sabendo que existe Uma novada Do outro lado da minha rua Mais top da parada Gente, um envolvente Máscara de sanhada Você engana todo Mas me enganar Não tá com nada Achou que eu ia mesmo Deixar você escapar Um corpo lindo desse Nunca vou despediçar Olha, vou te pegar Te arrastar pra uma bala Coloca teu pra arrochar Essa hora não vale nada Essa cara de santinha Logo cedo perde a linha Parando de arrochar Só pense em me beijar Tô novada Betinaldo Hoje é uma marca É um produto Certo? É uma empresa Vocês existem Quantas pessoas por trás Cara? Rapaz, hoje chega Uns 20 No mínimo Certo Pessoal de rede social Produção Empresário A staff Os roads Como é que é administrar Tudo isso, hein Beto? É uma loucura Porque tem a parte De direito Advogado tudinho E tem a parte logística Nossos produtores Inclusive Dão uma produção boa Hoje aqui em Brasileiro Graças a Deus Dá pra fazer até Trechor numa noite Acredita se quiser Então é todo um planejamento Não adianta dizer assim Ah, vou dar conta Chega lá e fura Contratante Graças a Deus A gente tem uma marca A zelar Apesar de pouco tempo Mas tem uma marca Que te diz assim Dá pra se confiar Nessa marca E falando nisso Por exemplo Vocês são super profissionais Certo? São novos Mas assim Vocês fazem o trabalho De vocês De uma seriedade Que eu acho que de repente Isso faz o Betnaldo Ser o que é hoje, né? Com certeza Como é que é o contato De vocês com os contratantes Em Belém? Legal? É bacana? Perfeito Graças a Deus A gente tem aceitação De 95% Ninguém A agradar todo mundo É, exatamente Graças a Deus Mas tipo assim 95% Graças a Deus Confia na gente Bacana Entendeu? Tanto caso de pagode E vocês tem parceiros fixos já, né? Tem parceiros fixos De toda a quinta, né? Você vai dar um abraço especial Nosso parceiro Celestino Jajá Vieira Do Vila Aurora Está todo sábado E toda quinta-feira lá, né? Nesse mês de julho também? Nesse mês de julho também Vai rolar as quintas-feiras Vai pegar fogo Porque final de semana É Paradares e Salinas, né? Entendi Então tem parceiros fixos E tem a galera do pagode, né? Tem o parceiro Ride A galera do Açaí Biruta A parceiro Breno Que é o outro mercado Mas que graças a Deus O Betinaldo sertanejo Está no sítio lá no meio Lá Entendi O Betinaldo Sempre pede a gente Né, Arnaldo? Não, com certeza Deu tudo certo A gente conseguiu entrar Em todos os elos Que faltavam, né? Até porque A questão do repertório também Não pode ser aquele repertório Muito bitolado No sertanejo De raiz Tocar um sertanejo popular Um sertanejo comercial Que costuma se tocar na rádio A gente consegue entrar Graças a Deus O repertório de vocês É bem pra cima, né? Tem que ser Parado ninguém fica Não, não dá Então eu quero mais uma Vamos lá, entrando de música Simbora Tsunami, vai Vai Vou fazer o convite, irmão Então preste atenção Pega o relógio agora Que eu vou de todas as horas À meia-noite A gente chega na balada Às quatro horas Fica só com a mulherada Pega meu carro Vamos tudo lá pra casa Amanheceu e ainda tem muita gelada Piscina e cheira E tá rolando a churrascada Eu disse onda não Aqui é tsunami 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 Aê Beto Hinalda e aqui é tsunami Essa música tem que logo produzir um clipe E eu acredito que sim Olha aí, cara Então fala pra gente Vai ser gravado em Salinas Tem que ser uma praia, cara Tsunami, praia Na verdade, pessoal, por que tsunami? Era um grupo de WhatsApp Onda não aqui tsunami O que é isso? Onda não Aí que aconteceu Vamos pensar Quem escreveu? Nós dois Só sai coisa legal Bagassa quando junta a gente lá Uma noite, madrugada, desce, tá sem sono Aí a gente vai lá Bora fazer uma música e tal Bora, tsunami Tsunami é a história O cara chega na balada meia-noite Ele emenda pra casa dele E só sai três da tarde Outro dia já Conheço muito, cara Não é uma onda Entendi É uma coisa bem lenta É um tsunami Então já sabe, cara O telespectador Você que curte o trabalho de Betinaldo Ligue pra Chades E peça a música Tsunami Que com certeza já é sucesso Eu quero saber o seguinte Vocês tem empresas que estão com vocês Apoiando vocês O espaço é agora, cara Bacana, cara Muito bacana Porque essas empresas São fundamentais pro nosso trabalho E que elas fazem o nosso trabalho Então eu dou um abraço Pra ser o Charles Pessoa Agência e o ONI Comunicação e Arte Visual Que faz toda Tira a nossa espinha Eu sei Inclusive pra divulgar Os lugares que a gente está tocando Os lugares que a gente se apresenta Nossos programas Né? É verdade Existe o Arroba Coisa Fina no Instagram Que muita gente segue Mais de 10 mil seguidores O que é Coisa Fina? Coisa Fina Rapaz é um rapaz Que tem tudo de óculos importado Que bacana Bolsa feminina Bolsa masculina Que é a cara de vocês Aquela coisa de estilo Todos os sons É um óculos diferente De outro novo E por sinal Já falou em você Já quero também Estou precisando Eu vou colocar aqui Coisa Fina Coisa Fina Que mais? A Dona Bela Moda Feminina Que é a Lina Carlos Gomes Mas o que tem a ver Moda Feminina Pois é Exatamente Por quê? Ela falou Beto Hinaldo 80% do público de vocês É feminino É feminino Entendi Dá pra vocês anunciarem Minha marca lá No show e tal Selou Ela fez o convite Eu até achei estranho Entendi Não precisa Só entrar aqui Entendi Entendi Por isso Usam no show Redivugação Quando vocês arrumarem Uma namorada Eu dou um de presente Pra elas É fácil Verdade Mas vamos lá E tem a Academia Aliança Fit Eles apesar Só o Nau Tá indo malhar Dá pra perceber Isso é desculpa dele A Academia Aliança Fit Abraço ao parceiro Edgar Que dá todo apoio Pra banda Banda Malha Lá direto Inclusive foi uma festa Agora junina Maravilhosa Dá um abraço todo especial Pra ele também Tá certo E agora quem quiser Contratar Beto e Naldo Pra fazer aquele show Que todo mundo já conhece E sabe que é pra cima E é sucesso Qual o telefone de contato? É Eu decorei Da ti né No caso 918167 4977 8167 4977 É o telefone de sucesso Isso Tá certo Olha só Eu vou dar esse espaço Pra vocês Vocês são os apresentadores Do programa agora Então aproveite Pra mandar um abraço Pra agradecer Enfim Fiquem à vontade Muito obrigado A câmera de sucesso É essa aqui Essa aqui Olha Quero mandar um beijo A nosso fã clube As minhas Benaldetes Que já chegaram agora Em 450 Que eu tô sabendo Ribeiros E principalmente Essas minhas maravilhosas Que faz o Beto Hinaldo Ser o que é o Beto Hinaldo Hoje Verdade Uma dupla de irmãos Aqui de Belém Do Pará Entendeu? E com muito orgulho Eu digo que A gente tem muito orgulho De ser paraense E de ser de Belém E levar ao som Que vocês pedem Entendeu? Então Tem mais alguém Que você quer mandar um abraço? Agradecer ao pessoal Que contrata a gente Temos o contato Com Vila Aurora Kiss Fly Açaí Biruta O pessoal do Botequim Agradecer também A galera que vive Mandando cartinha Recado pelo Whatsapp Instagram A galera que pede a música Na rádio Entendeu? Que não fossem elas Com certeza A gente não tava aí E pra terminar Beto Hinaldo também Segue o Fabrício Bizerro E eu sigo vocês No Instagram também Segue todos os passos No Fabrício E eu sigo de vocês Também no Instagram Segue o Fabrício Posto uma foto Mariana E a gente vai lá Curte de volta Dá o Instagram de vocês Que eu sigo Muitos dias Segui agora Vai lá Tem o oficial da banda Arroba Beto Hinaldo Oficial Beto com dois T E o Nudaldo Arroba Naldo Branco E arroba Beto Belém Beto com dois T Então pronto Siga aí E o meu é fácil fácil Todo mundo já sabe Todo mundo já sabe Cara, você acha, né? Todo mundo já sabe Brício Bizerra Já pegaram o Fabrício Então o Fabrício já tinha Então é Brício Bizerra Me seguem lá, tá? Gente, obrigado Beto Obrigado 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 Vocês são parceiros Obrigado Isso aqui é a casa de vocês, cara Com certeza Obrigado pela moral Que você sempre dá Para as bandas daqui Entendeu? E eu quero deixar um recado Inclusive Para as bandas Serem sempre Pé firme Tipo assim No seu trabalho Confiar no seu trabalho Entendeu? Quando a gente tem um trabalho As pessoas Vêm procurar a gente Exatamente Então tendo esse respeito Eu quero agradecer a você As bandas maravilhosas Que você chama aqui Entendeu? Que eu sou fã de muitas delas E a gente está aí Sempre para que precisar E quando o CD estiver pronto Vocês vão voltar de novo Na hora A primeira pessoa Cara, intimidade é uma droga Que novo você volta aqui Vamos fazer um convite Agora nesse mês de julho Em Salinas Que a gente vai estar lá Posso falar o nome? Paradares Pode, claro Lá em Salinas Então assim Para fazer a abertura Do nosso show, Fabrício Subir lá com a gente Vai ser show Vai ser show É isso, um negócio legal lá Faz uma filmagem A gente está sempre No WhatsApp juntos Vamos lá Vai ser muito bom Então escolhe uma música Quando você encerra o programa E vocês encerram Daqui a pouquinho com a música Tá certo? Perfeito E agora eu quero falar com você Caro telespectador Muito obrigado pelo carinho Pela audiência Por estar com a gente Até essa hora Não esqueça O nosso programa vai ao ar Todo sábado Às 11 horas da manhã Aqui na TV Grão Pará E também para todo o Brasil No site FabricioBizerra.com.br Ou você pode assistir Todos os programas Na íntegra No nosso canal Youtube.com Barra FabricioBizerra na TV Eu vou ficando por aqui Já morrendo de saudade E te desejo Umas férias incríveis Tá certo? A partir de agora O verão já começou Então divita-se Já sabe Com muita moderação Se beber não vai dirigir Se for fazer amor Use camisinha E assista sempre Nosso programa Aqui na TV Grão Pará Gazeta Belém Um beijo carinhoso Do Fabrício Bizerra E até semana que vem Claro Se meu bom Deus quiser Mas agora tem mais Betinalda Simbora Betinalda Valeu Vamos terminar com a nossa Tsunami Vai ser sucesso nesse Nesse julho Onda não Iê Iê Onda não Assim vai Vou fazer o convite irmão Então preste atenção Pega o relógio agora Que eu vou de todas as horas A meia noite a gente chega na balada As quatro horas fica só com a mulherada Pegar meu carro Pega meu carro Vamos tudo lá pra casa Amanheceu e ainda tem muita gelada Piscina e chine tá rolando a churrascada E onda não E onda não Aqui é tsunami Até o Fabio já sabe É de cionda não Aqui é tsunami E rote E onda não Aqui é tsunami E onda não E onda não E aí